Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra me cortar as roupas que eu vou fazer. Na maioria das vezes eu não uso molde, porque eu costuro muita roupa. Então, o que que acontece? Se toda vez que eu fosse fazer uma roupa, eu for fazer um molde, é complicado, entendeu? E foi assim que eu aprendi. Quando eu comecei a costurar, eu achava muito complicado esses moldes que tem nos tutoriais no YouTube. Porém, hoje eu já aprendi a fazer os moldes, mas eu não aprendi com molde. Eu aprendi a observar na roupa, observando o modelo. Uma dica que eu dou pra vocês também. Desmancha uma roupa velha que vocês não querem usar mais. Desmancha pra vocês observarem como é que foi o corte, como é que corta a cava certinha, a gola redondinha, a cintura. É uma boa forma também de aprender, certo? Então, como é que eu faço? Eu começo observando o modelo. Então, aqui, como vocês podem ver, ele tem um elastiquinho no ombro, ó. Tem um elastiquinho, tá vendo? Tem um cortezinho aqui no meio. Tem essa costurinha aqui, ó, que ela é tipo assim, ela é uma meia cava, né? Porque não sobra o ombrinho aqui pra poder fazer o ombro e encaixar, terminar a cava, não. Ela só vai até aqui. Porém, aqui fica bem em cima, assim, no ombrinho da pessoa. Aqui é um punho, como vocês podem ver, é muito facinho de fazer, ó. Tá vendo? Só coloca por dentro. É um punho, certo? As costas, o mesmo corte da frente, não tem confusão. Aqui é outro punhozinho, só que se vocês quererem, vocês não colocam. E mais a saia, que aqui é um vestido longo, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês a minha forma. Se caso vocês não entenderem, vocês podem deixar aí nos comentários, que aí eu vou fazer molde, eu vou tentar explicar de uma forma melhor, certo? Então, aí, o que que eu faço? Eu pego o meu tecido, tá vendo? Eu dobro ele. Gente, uma dica muito importante, muito importante mesmo. Vocês sempre tem que dobrar o tecido do lado da aerola, tá vendo? Porque o lado do fio do tecido está aqui, ó. Se vocês cortarem o pano de vocês errado, se ele tiver lycra, a lycra vai ficar ao contrário, certo? Esse daqui tem bem pouquinho, mas é bom vocês cortarem do lado certo do tecido, pra depois não poder ficar uma roupa torta e tal, né? Aí, eu dobro o meu tecido na mesa. Depois que eu dobrar o meu tecido na mesa, eu pego o modelo e dobro ele também, tá vendo? Dobrei ele aqui. Gente, vocês coloquem costura com costura, pra poder ficar certinho, tá vendo? Costura com costura, certo? Aí, pronto. Aqui, a dona desse vestido aqui, ela é um pouco mais cheinha. Então, eu vou deixar dois dedinhos a mais, só dois dedinhos. E ela pediu também pra aumentar só dois dedinhos aqui, pra poder ficar mais acima, um pouquinho das costas, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu risco o tecido, assim, risco o tecido aqui, depois eu risco aqui, ó. Aí, tá vendo essa parte dessa costura aqui? Depois eu só risco assim, ó. Aí, depois aqui reto de novo. Eu vou riscar, vou cortar e vou colocar na mesa pra vocês poderem ver como é que ficou depois de cortado. Gente, outra coisa. Quando tiver... Gente, outra dica. Quando tiver elástico, ó, esse vestido tem esse elástico aqui nas costas, que ele é tipo um modelo ciganinha, o que que vocês têm que fazer? Ó, risquei aqui, tá vendo? Vocês vão lá e estica pra ver até onde que tá aí no seu tecido, pra não dar errado, certo? Se vocês fazerem com elástico sem esticar, vai ficar muito pequeno, não vai dar certo. Você estica com elástico pra ver até onde vai dar o seu corte, certo? Gente, já risquei o corpo do meu vestido longo, tá vendo? Aqui é a parte do elástico do ombro. Aqui é a parte da cava, aqui é a cintura e a... A cintura não, aqui é a parte do lado e aqui é a cintura. Vou cortar pra vocês verem como ficou. Gente, já cortei. Aqui é a parte da frente, que ela tem um cortezinho, eu dei o cortezinho bem no meio, tá vendo? Aqui é onde vai o ombro, onde vai passar o elástico e aqui é a cava. A frente é igualzinha as costas, certo? Do jeito que vocês cortarem a frente, vocês podem cortar as costas, que vai dar certo. A manga é da mesma forma, certo? Vocês dobram o tecido com o lado da eurola pro lado, tá vendo? O lado que estica. Vocês pegam, esticam o elástico de vocês e veem o tamanho que está dando, olha, e risca. Deixando o espaço pra vocês poderem passar o elástico, dobrar e passar o elástico, certo? Já risquei a manga. O que que eu fiz? Aqui, gente, é o punho da manga, tá vendo? Então, eu não risquei o punho, eu só risquei. Não sei se não pra vocês verem. A manga, que depois eu vou cortar o punho. Como eu falei pra vocês, a dona do vestido é mais cheinha, eu deixei dois dedos amargos na manga. E ela pediu para poder subir mais dois dedos, certo? No ombro, eu subi dois dedos. E o que, esse daqui que sobrou, o espacinho é do elástico. Estiquei meu elástico, ele tá vindo aqui, ó. É questão, gente, de observação. Não é difícil. Eu costumo dizer que edifício é um prédio muito grande. Nada é difícil quando a gente quer, certo? Com a ajuda de Deus, todo mundo consegue. Então, aí, já risquei a minha manga, tá vendo? Aqui é a parte do ombro. Do ombro, não. Desculpa, gente. Da cava. Aqui é a parte do ombro. Certo? E aqui é a parte onde fecha por baixo. Quando fecha, assim, a parte que fecha da manga. E aqui é a parte onde vai ficar o braço, certo? Vou cortar pra vocês poderem ver. Gente, aqui está a manga cortada. Tá vendo? Aqui é a parte do ombro, onde vai o elástico. E aqui é onde a gente vai emendar. Aqui na cava da blusa, certo? Mas eu vou fazer o vídeo explicando certinho como costura esse modelo de vestido. Certo? Pessoal, pra poder fazer a saia do vestido longo, é o mesmo esquema. Dobrem o tecido, o lado da eurola, tá vendo? Dobrem o vestido de vocês, o modelo de vocês, tá vendo? Com o lado da costura aqui pra fora. Coloquem costura com costura, bem certinho, tá vendo? Pra não dar nada de errado. E risquem. Só vocês acompanham a costura, tá vendo? Ó, aqui eu risquei a mais, que igual eu falei pra vocês. Porque a dona é mais cheinha. E aqui na cintura eu vou botar o elástico, entendeu? Porque ela pediu com o elástico, certo? E acompanha, ó, tá vendo? Ó, certinho. Depois de cortada, ela fica assim, a parte da saia. Vou cortar a outra, já já volto. Gente, por fim, vou cortar o punho da manga. Aí, eu vou lá e meço o tamanho da minha manga, do punho. Tá dando 42, certo? Aí, eu vou lá e meço no modelo o tamanho que tá deixando um centímetro pra costura. Então, tá dando 6. Então, eu vou ter que cortar 12 por 42. Esse vai ser meu punho. Gente, já estou com os dois punhos das duas mangas cortadas, certo? É, no próximo vídeo eu ensinarei vocês como costurar esse vestido longo. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, certo? Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam fácil, complicado, se eu expliquei bem ou não, o que eu preciso melhorar, que o que eu puder eu farei por vocês, certinho? Gente, obrigada, viu? Beijos, tchau.